Olá a todos, meu nome é Joana Gato, eu sou médica interna de ginecologia e obstetrícia em Nottingham, Inglaterra. Fui formada pela Nova Medical School em Lisboa e terminei o curso de mestrado integrado em medicina em julho de 2014 e comecei o internato médico cá em Inglaterra em agosto de 2015. As decisões de sair de Portugal, de sair do seu país, vão lhe ferir bastante de pessoa para pessoa. Existem razões pessoais e razões profissionais financeiras. No meu caso específico, foram uma mistura de razões pessoais com motivos profissionais e também com algum peso financeiro. Para o que interessa para as pessoas que nos estão a ouvir, os motivos profissionais, não se prendiam necessariamente com a qualidade do internato médico inglês comparativamente ao internato médico português. Eu gostaria mesmo de fazer esta ressalva porque o internato médico em Portugal é de excelente qualidade e eu não pensei que o internato médico inglês fosse melhor em termos de qualidade de ensino do que o internato médico português, o que achei que eram provavelmente bastante equivalentes. E o que mais me motivou a procurar outras opções de internato médico que não o internato médico português foi essencialmente o método de escolha de especialidade. porque na altura em que eu terminei o meu curso, o método de escolha de especialidade prendia-se exclusivamente com a nota da prova nacional de seriação e eu sempre tive bastante presente na minha mente que queria seguir a carreira de ginecologia obstetrícia. Portanto, fazer uma prova nacional de seriação que à altura era extremamente competitiva e muito difícil de conseguir uma nota excelente comparativamente com outras pessoas e a ginecologia obstetrícia sendo uma especialidade também um pouco competitiva. Fazer uma prova que, como eu estava a dizer, na verdade não tinha qualquer conteúdo relevante para a especialidade em que eu estava interessada, não fazia sentido eu ter que passar por isso ou isso ter que decidir única e exclusivamente o meu futuro na carreira médica. Portanto, fazia-me sentido procurar outras opções noutros países para seguir a carreira médica que eu queria. Eu não escolhi imediatamente o Reino Unido como opção, eu olhei para outros países, nomeadamente a Alemanha e a Áustria. No fim de contas, ponderando vários fatores, a Inglaterra fez mais sentido por ser um país que eu domino bem a língua, em que o internato me parecia, de certa forma, muito parecido com o internato português, mas que o método de ingresso à especialidade, no fim de contas, era mais justo na minha ótica, porque eu poderia, como é um método de entrevista, em que nós descansamos especificamente à especialidade que nos interessa, fazia-me sentido, realmente ir à procura disso, saber que vou para uma entrevista na especialidade que eu quero, onde posso demonstrar o meu interesse e o meu compromisso a essa especialidade, potencialmente o meu conhecimento nessa área, pronto, e a partir daí saber se sou boa o suficiente para entrar em internato nessa especialidade ou não. Portanto, foi por este motivo que eu acabei por sair de Portugal. As condições de candidatura à especialidade no Reino Unido vão diferir um bocado, tendo em conta o que é que o médico decide que quer fazer o seu rumo, se quer ingressar pelo internato geral primeiro no Reino Unido, ou se quer diretamente ingressar na especialidade que lhe interessa. O internato geral do Reino Unido chama-se Foundation Program e tem duração de 2 anos, e o internato de especialidades específicas, chama-se Specialty Training, e, portanto, estes dois caminhos são ligeiramente diferentes e vou falar sobre eles um bocadinho mais à frente. Mas os dois têm de base a necessidade do ingresso na ordem dos médicos do Reino Unido, que é o General Medical Council. E para entrar no registro médico de cá, tem que se fazer uma candidatura online pelo site do General Medical Council, que é o gmc-k.org. É muito fácil neste site encontrar a página em que se faz a candidatura online, onde apply online, e existem alguns documentos essenciais para fazer essa candidatura. Primeiro de tudo, é preciso ser um passaporte válido, tem que se mandar uma fotocópia desse passaporte, uma fotografia de modo passaporte, a carta de curso que terão que ir buscar nos nossos serviços académicos, idealmente em inglês, se não conseguirem em inglês com uma tradução certificada, um certificado de good standing de ordens médicos, que podem pedir a ordens médicos de graça. Na altura em que eu saí, não era possível pedir em inglês diretamente, teve que se fazer uma tradução certificada também desse certificado. E uma prova de proficiência na língua inglesa, que eu uso a opção de ser ou o YELT, que é um exame de inglês, a versão académica, ou o OET, que é Occupational English Test, ou alguma coisa assim, a versão para medicina. Pronto. De importância é que este exame, o exame do YELT, que é o mais frequentemente utilizado pelos portugueses, até onde eu sei, a versão académica, tem que se ter um mínimo de 7.0, em termos de pontuação, em cada domínio ou categoria do exame. E no Overall Score, tem que se ter, no mínimo, 7.5. E é importante pensar que isto é ligeiramente diferente do que o Foundation Program. Ok? Se quiserem entrar diretamente no Foundation Program, no internato geral, eles pedem um mínimo de 7.5 em cada uma das categorias do YELTS. Portanto, o alvo sólido é tentar ter os 7.5 em cada uma das categorias do YELTS. Parece que quando devem ter a possibilidade de se candidatar a qualquer coisa. Todas as opções. Hoje em dia, faz bastante sentido falar do Brexit. Eu fui ver o site do GMC e o que eles dizem é que, em termos do período de transição, até dia 31 de dezembro de 2020, nada mudou. Portanto, não há nenhum impedimento, nem há nenhum problema ou passo extra para os médicos que vêm da União Europeia para fazerem parte do registro médico do Reino Unido. No entanto, depois disso, eles próprios não sabem o que é que vai acontecer ainda. Portanto, têm de estar ligados ao site e ver o que é que eles vão pedir. O processo de candidatura ao GMC, basicamente, é uma candidatura online. Eles vão pedir depois uma data de documentos que incluem estes que eu vos disse, que vão vocês enviar por PDF no e-mail. Esses documentos vão ser analisados por uma pessoa no GMC, que depois, estando satisfeito, vão enviar-vos um convite para um ID check face-to-face. Este ID check pode ser marcado dentro de três meses, numa data que vos convenha. Portanto, há jeito nesse aspecto. E é muito fácil. Pronto, é o mesmo, literalmente, trazer os documentos originais daqueles que vocês enviaram por e-mail, o vosso passaporte e a vocês mesmos para identificar que são vocês que estão realmente a tentar assinar outra pessoa qualquer. Em termos dos certificados de língua, também de dizer que eles vão pedir que sejam, pelo menos, nos últimos dois anos. Se forem mais antigos do que isso, eles podem ter que pedir mais formas de confirmação de que o vosso inglês tem estado atualizado. portanto, o ideal é realmente fazer nos dois anos antes de se candidatarem ou de começarem o trabalho no Reino Unido. Não, aqui no Reino Unido eles não sabem o que é a PNA e, portanto, essa nota não conta. Ora, aqui vou-me arriscar a alongar-me um bocado, mas acho que vai valer a pena. Existem, como eu disse, já duas maneiras depois de entrar no internato médico inglês. Portanto, ou se começa pelo internato geral, portanto, o Foundation Program, ou se vai diretamente para o Specialty Training. Ok? E essas maneiras são ligeiramente diferentes. Eu, a minha experiência pessoal é que eu entrei no Foundation Program e sou a primeira pessoa a dizer que vale a pena perder esses dois anos. Ok? Porque a maneira como se trabalha em Inglaterra ou no Reino Unido em geral é bastante diferente da maneira como se trabalha em Portugal. E, portanto, vale a pena passar esse tempo do internato geral enquanto somos pequeninos para percebermos como é que se trabalha, para nos familiarizarmos com as hierarquias, com qual é o nosso papel enquanto internos júniors e para termos uma base ainda melhor para sermos bem-sucedidos na entrevista quando formos escolher a especialidade que nos interessa. Faz muita diferença sabermos como é que funcionam as coisas quando chegamos a essa entrevista. Portanto, eu diria que embora seja um processo longo porque só o processo de elegibilidade para o Foundation Program implica que vocês acabam o curso em 2019 e só podem começar o internato cá no Reino Unido em 2020 e depois o internato geral são dois anos em vez de um como em Portugal. Mas acho que vale a pena. Também porque o que se faz em termos de internato geral no Reino Unido é diferente do que se faz no internato geral em Portugal. Aqui no Reino Unido há muitas coisas que são o papel do médico do internato geral do IAC se quisermos que em Portugal não são. E que esses papéis vão continuar a ser importantes para o primeiro e segundo ano de especialidade e se vocês chegarem cá com o primeiro ano de especialidade e não estiverem habituados a fazer estas coisas de rotina não fica tão bem. Enquanto se começarem o internato geral como todos os outros que começam cá saídos da faculdade e não souberem bem com o melhor das proficiências tirar sangue ou pôr excessos venosos ou pôr sondas nas orgástricas não faz mal porque acabamos todos de sair da faculdade e estamos todos a aprender. Eu achei que isso foi uma mais-valia. Como é que então nos candidatamos ao Foundation? Como é que nos candidatamos à especialidade em si mesmo? Começando pelo Foundation. O Foundation Program tem um site muito útil que é o foundationprogram.nhs.uk A parte dessa página que vocês querem mesmo ver é a página da Eligibilidade Eligibility Page que explica exatamente o que é que vocês precisam de facultar quais são os prazos dentro e quanto ao ano em que vocês estão. Pronto, para uma pessoa que vai acabar o curso de medicina em Portugal agora em 2020 só realmente ela consegue começar o internato qualquer que ele seja em 2021 cá. Os internatos cá começam em Agosto portanto seria para começar em Agosto de 2021 e útil já fui ver esse site e o prazo para a entrega das candidaturas à Eligibilidade para o Foundation Program vai de dia 20 de Julho de 2020 até dia 2 de Setembro de 2020 então é nesse prazo que vocês têm que reunir todos os documentos necessários e fazer a candidatura online e tudo e tudo para a Eligibilidade no Foundation Program Ora o Foundation Program então o que eles pedem primeiro como eu disse o YELTS tem que ser no mínimo 7.5 em cada uma das categorias ou o que eles dizem também o OET pode ser o mínimo de 400 em cada uma das categorias mas eu não sei porque eu não fiz esse exame não sei como é que isso é feito mas pronto outra coisa que vocês vão precisar é a carta de curso também o certificado de Good Standing e uma coisa é um formulário que se chama DIMS Statement DIMS Statement é uma declaração do diretor da vossa faculdade ou do representante que o diretor escolheu e é um formulário que eles já têm que preencher mas para mim foi um bocado difícil conseguir que o diretor da faculdade preenchesse aquilo portanto é começar já ver qual é que é o formulário de começar já pelo menos a pedir algumas coisas e uma parte desse formulário é pedir realmente nos serviços académicos assim que tiverem que é a vossa nota no final do curso em decilo e está lá muito bem explicado como é que isso se calcula mas basicamente é como se fosse um percentil mas em 10 portanto é dividir o número total de alunos do vosso ano na vossa faculdade por 10 portanto vão ter 10 grupos de igual número de pessoas e organizar as notas de mais alta para mais baixa e onde é que vocês calham em que grupo de 10 é que vocês calham se calham no primeiro então no primeiro decilo se calham no segundo decilo pronto e isto é importante porque vai fazer vai contar para a vossa pontuação final para o vosso score na candidatura ao foundation esse score do foundation então é feito através da vossa nota em sil da nota de um exame especial que eles fazem que é o situational judgment test que já vamos falar e de alguns pontos extras de algumas outras coisas que vocês tenham feito durante a faculdade como seja um curso extra normalmente ninguém faz em Portugal mas quem sabe pode ser um mestrado mas tem que ser um mestrado que não seja o integrado tem que ser outra coisa publicações de artigos se tiverem apresentações orais pósteres e assim isso conta com alguns pontinhos extra no total depois eles vão fazer o score para depois vocês escolherem os vossos postos de foundation program portanto que eles vão lançar alguns no tempo depois de outubro de 2020 o situational judgment test portanto o situational judgment test tendo em conta que vocês passaram a elegibilidade está tudo muito bem vão começar realmente a fazer a tratar as coisas como deve ser para a candidatura do foundation eles vão-vos oferecer a possibilidade de marcar esse situational judgment test que em termos de altura da vida é importante saber há um período em dezembro portanto de 7 a 19 de dezembro de 2020 é a primeira fase do situational judgment test primeira fase como quem diz é o primeiro grupo de pessoas que pode fazer e o segundo grupo de pessoas que pode fazer é de 18 a 23 de janeiro de 2021 fazerem numa fase ou outra não interessa para nada é só uma questão de dividir as pessoas é conforme vos der mais jeito basicamente e o situational judgment test não é um teste de conhecimento médico ok é um teste de situational judgment ou seja de juízo na situação o que é que vocês fariam em determinadas situações e normalmente são situações controversas polémicas que podem acontecer no hospital portanto para isso dar jeito saberem para isso dar jeito saberem como é que funcionam as coisas cá portanto quando se conseguirem fazer o estágio cá espetacular podem perguntar podem tentar perceber como é que funcionam as coisas se não existem vários livros de preparação para o situational judgment test que podem comprar pronto as candidaturas realmente mesmo incluindo para a eligibility façam-se através de outro site que é o orio orio.nhs.uk pronto e a partir provavelmente do dia 20 de julho já podem começar a olhar e fazer as candidaturas para a eligibility através desse site a escolha do foundation basicamente o que eles fazem é a partir de uma certa altura vão lançar todos os postos de trabalho pronto todas as vagas e as vagas são feitas pronto qual é o hospital ou quais são os hospitais nesses dois anos e quais são as rotações disponíveis e o que vocês fazem é colocar todas essas opções por ordem de preferência tem que colocar todas as opções como ordem de preferência e depois fica-se a saber conforme a vossa pontuação um sistema informático vai ligar as opções com o ranking portanto a primeira pessoa mais pontuada vai ter direito à primeira opção e essa opção sai sai das vagas não é? é como se fosse escolher a especialidade em Portugal mas por um método informático eles não têm a sair de casa pronto um bocadinho mais confortável pronto e é assim que se escolhe o foundation program depois vocês escolhendo e aceitando tem que realmente aceitar esse trabalho depois é os check-ups de emprego isso é outra coisa completamente diferente portanto isso é o foundation program a vantagem de fazer o foundation program também é que depois passa essa especialidade mesmo especificamente é muito mais fácil porque já têm tudo o que é preciso para ingressarem na especialidade cá o que eles pedem para a especialidade mesmo é primeiro que tudo a prova em que vocês têm o foundation program ou algo equivalente portanto às vezes é um bocadinho difícil isso algo equivalente existe uma página para o ingresso à especialidade que se chama specialty training então é specialtytraining.hee.nhs.uk e aí se forem à página acho que é application guidance podem ver lá há uma uma secção só a falar de como é que eu posso provar que tenho equivalência ao foundation ou que tenho as competências do foundation program eles vão-nos dar as imensas opções mas basicamente a grande questão é o internato geral para Portugal há um ano o internato geral para o Reino Unido são dois o que eles pedem é 24 meses de experiência no internato geral o que é um bocadinho difícil de provar por Portugal mas muita gente o que faz é incluir o sexto ano da faculdade com o ano de internato geral portanto isso é capaz de ser possível se feito fraseado de modo correto em inglês pronto pode ser que seja possível eu não fiz dessa forma e não sei como melhor vos aconselhar em relação a essa forma de fazer as coisas mas uma coisa que eu sei é que a vossa tradução se quiserem entrar no Foundation Program é muito importante que a vossa tradução da carta de curso ou da discriminação das disciplinas que fizeram durante os lugares antes que vocês me vão pedir dos serviços académicos é de terem a certeza que o sexto ano não está traduzido como Internship porque se tiver eles vão achar que isso é um internato geral e depois vão dizer que vocês não são elegíveis porque 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 se vocês tiverem 12 meses de Internato Geral 12 meses de Internship automaticamente podem ter direito a uma full registration for license to practice do General Medical Council e isso não é possível fazer o Internato Geral o Foundation Program do primeiro ano só podem fazer o primeiro ano do Foundation Program se tiverem Provisional Registration portanto basicamente é aquela história de terem autonomia ou não terem autonomia portanto se vocês já têm autonomia não são elegíveis para fazer o primeiro ano do Foundation essencialmente mas o que eu fiz foi ter muito cuidado em termos da tradução para garantir que o sexto ano não vinha descrito como Internship para eu poder ter acesso ao Provisional Registration do GMC e dessa forma ter acesso ao Foundation Program pronto é assim a dica que vos posso dar se quiserem só entrar diretamente na especialidade pronto aí podem a maior parte das pessoas o que fazem realmente tentar fazer o sexto ano como um dos anos do Internship a outra opção pronto que é assim a terceira opção mais diferente é tentarem candidatar-se portanto fazendo o ano comum se quiserem e pensarem pronto só tenho um ano tentarem candidatar-se a fazer um Stand Alone Foundation Year 2 o que é que isto quer dizer? há muita gente que só faz o segundo ano do Foundation ou seja não entra no Foundation Program desde o início mas o problema a dificuldade disso é que não é um processo tão regrado e tão equitativo como é a candidatura ao Foundation Program inicial portanto é uma coisa é uma questão de entrevista candidatam-se especificamente ao sítio onde vocês querem e estão dependendo das vagas que existem para o segundo ano do Foundation em cada sítio porque pode acontecer por exemplo em Londres pode não haver nenhum porque aquilo está dependente de pessoas desistirem do Foundation Program a meio basicamente depois fica uma vaga solta e eles dizem que é um Stand Alone Foundation Year 2 post e então pelo mesmo site do Oriel podem ver se existem essas opções e ver o que é que vocês precisam de fazer para entrar e em princípio conseguindo fazer esse Stand Alone Foundation Year 2 juntar ao vosso internato do Ano Comum de Portugal pronto em princípio já tem os 24 meses para dizer na candidatura à especialidade que tenho equivalência ao Foundation Program portanto poderá ser uma opção na minha ótica na altura eu achei que era um bocado complicado demais pronto e porquê que não porquê que não faço desde o início e assim sou igual aos outros pronto cada um como cada pal depois como é que eu me candidato à especialidade depende da especialidade isto vai ser mesmo dependendo da especialidade como eu disse todos os internatos começam de Agosto do ano portanto se quiserem candidatar-se à especialidade se estão a ver isto e estão a pensar a candidatar-se à especialidade só a próxima oportunidade que vocês têm é para começar a especialidade em Agosto de 2021 as candidaturas abrem geralmente em Novembro do ano anterior portanto vão abrir em Novembro de 2020 as vagas disponíveis para a especialidade encontram-se no site do Oriel também portanto é outra vez oriel.nhs.uk mas vale a pena já irem ver se quiserem no site do Specialty Training que eu lhe disse há pouco as diferentes especialidades que há e o que é que eles pedem para cada especialidade na Person Specification porque todas são diferentes e para todos eles vão pedir coisas diferentes uma coisa importante da especialidade cá é que como elas são todas diferentes realmente mesmo a maneira como o internato funciona é diferente de especialidade para especialidade a maioria das especialidades é feita através de uma candidatura a um Core Training de dois anos e depois a uma candidatura separada para a especialidade que vocês querem portanto no caso por exemplo de Dermatologia não sei por que eu estou dizendo Dermatologia mas pronto Dermatologia porque não é uma especialidade médica vocês têm que se candidatar primeiro a um Core Training em Medicina Interna então é essa a candidatura que vocês vão fazer é para Core Training em Medicine dura dois anos e só depois disso é que vocês fazem a candidatura para a especialidade de Dermatologia e isso vai aparecer é ST3 que é Specialty Training Year 3 portanto vocês já estão no ingresso no internato da especialidade só que para fazer Dermatologia tinham que fazer dois anos de Medicina Interna pronto o mesmo se aplica a algumas a muitas especialidades cirúrgicas em que têm que fazer um Core Training de dois anos de cirurgia portanto do Core Surgical Training portanto se quiserem fazer cirurgia depois isto vai se diferenciando bastante de cirurgia coloretal pronto têm que fazer Core Surgical Training durante dois anos e só depois é que se candidatam a Colorectal Surgery e sim facilmente no entanto existem outras especialidades que dá para fazer o que eles chamam o Run Through que é uma vantagem espetacular portanto são especialidades em que vocês candidatam para o primeiro ano e é a única vez que têm que se candidatar e ficam nessa especialidade até acabarem sendo especialistas eu posso dar a lista de momento de quais é que são essas especialidades quais é que são as especialidades que têm o Run Through portanto as especialidades são Pediatria Ginecologia e Obstetrícia Cirurgia Cardiotorácica Radiologia Medicina Sexual e Reprodutiva na Comunidade que é uma especialidade diferente para aquelas pessoas que gostam da ginecologia mas não gostam muito da obstetrícia e não gostam muito de fazer bancos mas é muito competitivo Medicina Geral e Familiar histopatologia neurocirurgia oftalmologia cirurgia maxilofacial pedopsiquiatria e saúde pública outras especialidades interessantes que não são Run Through mas também não são fazer dois anos de medicina ou de cirurgia geral são as especialidades em que têm que candidatar são Core Training dessa especialidade e depois no terceiro ano têm que se candidatar novamente para continuar em entrenar nessa especialidade e essas são Psiquiatria Anestesia e Simba de Emergência Portanto Emergência Interna Anestesia Portanto ou seja candidatam-se ao Core Training de Anestesia e depois candidatam-se ao Specialty Training Years 3 de Anestesia Portanto essas diferenças estão todas listadas neste site que eu vos disse do Specialty Training vale mesmo a pena irem lá ver como é que como é que isto funciona porque vai muito depender do que é que vocês querem fazer basicamente mas essencialmente vão precisar muito dos mesmos documentos portanto da carta de curso do documento que comprova que vocês têm equivalência ao Foundation ou ao próprio Foundation vão precisar novamente do Good Standing penso eu e sempre precisam de uma listagem das coisas que vocês andaram a fazer desde que acabaram o curso até até a data vão precisar mas nunca percam isso da vossa mente porque vão precisar sempre disso pronto basicamente é isto as especialidades são escolhidas pronto a gente candidata-se a quantas quiser quando me candidatei na verdade candidatei-me só a ginecologia e a prostatícia porque era aquilo que eu queria mas depois há uma segunda ronda em Abril e eu estive ali preparando uma candidatura para pediatria só para o caso não conseguir a ginecologia e a prostatícia mas podem candidatar-se a ginecologia e a prostatícia pediatria MGE psiquiatria tudo ao mesmo tempo porque são tudo processos completamente diferentes completamente diferentes e depois vocês recebem as ofertas de trabalho e ou aceitam ou não aceitam essencialmente as entrevistas podem ou ser locais depende da especialidade ou vocês candidatam à especialidade e àquele sítio portanto tem que ir a entrevista local ou o que a maior parte das coisas está a fazer é entrevistas a nível nacional num sítio específico de uma data toda a gente vai lá fazer a mesma entrevista pronto para aquela especialidade e depois fazem o mesmo modo do foundation ou seja vocês põem a ordem de preferência dos locais onde há vagas para entrar nessa especialidade mas desta vez não tem que pôr todos os sítios que existem pois hoje vocês realmente aceitariam isso as entrevistas normalmente são estruturadas em três estações a primeira estação é o que eles dizem estação da entrevista estruturada em que eles vão dar uma vista para eles ao vosso currículo que eles chamam de portfólio também vão falar vão-lhes perguntar o interesse e compromisso da especialidade que nem sempre tem a ver com o que vocês andaram a fazer na especialidade mas tem a ver com quanto é que vocês conhecem realmente como é que é o internato nessa especialidade por exemplo na ginecologia obstetrícia eu tinha que poder dizer que o internato é de 7 anos que o internato básico são de 2 anos e depois intermédio 3 anos e depois mais de 2 anos de avançado que existem módulos avançados de treino nos últimos 2 anos e possibilidade de fazer subespecialidade também nesses últimos 2 anos também tinha que saber dizer que existem avaliações por meio de exame que está a dividir em 3 partes para fazer parte do colégio de especialidades de ginecologia obstetrícia portanto estas coisas todas implicam que eu tenho realmente interesse porque fui pesquisar como é que as coisas se processam portanto não tive necessariamente que fazer estágios em ginecologia obstetrícia embora tenha feito mas é um mais valido mas não é uma necessidade auditorias eles adoram auditorias portanto mais uma razão na minha opinião para estar para fazer o foundation cá porque em Portugal não se faz muitas auditorias pode-se fazer muita coisa de investigação e coisas assim mas auditorias não se faz muitas eles adoram auditorias audits até para eles é aquilo quality improvement project pronto é o que eles gostam e eu não saberia nada disso se não tivesse estado na foundation portanto mas pronto vou perguntar sobre isso vou perguntar coisas do género porque é que escolheu esta especialidade o que é que acha que é um dos grandes desafios desta especialidade nos próximos 10 anos coisas desse género nesta situação de entrevista estruturada a outra estação então as outras duas estações têm a ver com comunicação e com conhecimento clínico a estação de comunicação normalmente é um role play em que há um tipo um OSC primeiro não é bem um OSC porque não é clínico mas é um um ator que faz de doente e nós somos um médico equivalente ao segundo ano do foundation equivalente ao último ano do internato geral e é nos colocada uma situação nós temos que comunicar com essa pessoa normalmente é uma situação complicada normalmente o doente não quer comprar essas coisas e eles vale mesmo a pena investigar quais são os pontinhos que eles acham muito importantes nessa estação da comunicação tem muito mais a ver com a maneira como vocês comunicam do que com o vosso conhecimento clínico e depois temos a gestação do conhecimento clínico que na minha experiência dos Necojobs foi basicamente darem uma uma lista tipo passagem de turno de doenças que existiam e de situações que existiam uma lista da minha equipa quem é que eu tenho disponível e em termos de quem é que eu mando fazer o quê e com que prioridade é que a gente tem que fazer as coisas e isso dá-lhes uma ideia de qual é que é o vosso conhecimento clínico porque sabem priori priori meu Deus estabelecer prioridades de qual é que são as pessoas que têm que ver com mais urgência e normalmente justificar porquê portanto essa é parte do conhecimento clínico nem sempre tem a ver com a espiritualidade que está incluída portanto é mesmo mais um conhecimento geral pronto isto é o método de entrevista é um bocadinho mais justo na minha opinião do que fazer uma única prova pronto e será essa única nota que vai decidir quando é que vocês vão é o método de entrevista se calhar mais complicado ou mais enervante em relação a esta pergunta eu acho que vale a pena falar de várias coisas portanto o chamado vale a pena vir para o Reino Unido e o vale a pena vir para o Reino Unido não tem só a ver com a remuneração também tem a ver claro mas não tem só a ver com a remuneração portanto vamos ver se a remuneração é suficiente depende de onde é que vocês vivem portanto se vivem em Londres se calhar não se calhar não se calhar não é muito suficiente mas a vantagem é que viver em Londres toda a gente tem uma um subsídio de viver em Londres portanto mas a maior parte das pessoas que eu conheço que são médicos internos lá continuam a arrendar quarto ou a arrendar uma casa pequena mas normalmente é a arrendar quarto portanto é um bocadinho difícil em Londres e também em outros sítios igualmente populares como Cambridge ou Oxford portanto esses sítios são um bocadinho mais caros e portanto se a remuneração é suficiente no iniciozinho portanto o foundation se calhar é mais difícil na especialidade não tanto mas no resto do Reino Unido tendo em conta que o Reino Unido é enorme e falando do meu caso especial que é em Nottingham é mais do que suficiente portanto eu vim para cá como primeiro ano internado geral portanto a receber o mínimo comédico que recebe cá e pude tendo em conta que não tinha nenhuma poupança vinda de Portugal não tinha zero e pronto precisei de uma ajudinha de família para dar o depósito pronto para dar o sinal para alugar uma casa um apartamento mas consegui devolver esse dinheiro no primeiro mês que estive cá e consegui-me sustentar perfeitamente bem alugando um apartamento de um quarto só para mim em Nottingham e pagando as minhas despesas e vindo a Portugal às vezes que me apeteceu e comprando um computador no primeiro mês também portanto não foi não foi não foi difícil acho que tendo em conta que foi o primeiro ano e no segundo ano comprei um carro cá para ir viver para um sítio recondido onde eles me mandaram para o segundo ano de internado geral entretanto o o a inflação vá pronto o aumento do salário tendo em conta o o grau em que nós estamos portanto enquanto o ano de especialidade em que nós estamos também é um salto bom de ano a ano portanto neste momento o que se está a passar é que chegas ao terceiro ano recebes um grande salto no teu salário mas depois já não aumenta mais até até acabais a especialidade que se pode ser bastantes anos mas tendo isso em conta o que eu recebo de momento e hoje estou em termos de terceiro ano não é nada mal e o que o que eu consegui até agora vivendo cá no Reino Unido e recebendo única e exclusivamente cá e sem ajudas de pais nem mais ninguém foi tive sempre a minha própria minha própria casa não tinha que dividir a casa com ninguém podia ter dividido se quisesse mas não quis e não dividi com ninguém não tive problemas nenhum em marcar viagens entretanto casei-me e paguei o meu casamento sem muitas ajudas em Portugal e e desde de momento tenho não pago renda portanto não estou em casa alugada estou em casa própria portanto demos sinal para uma casa pagamos crédito da habitação mas posso dizer que tenho uma casa que é minha e uma boa casa com um bom jardim e tudo com este tornado pode ser interno de terceiro ano portanto em termos de comparação com os meus colegas que acabaram a curso da mesma altura que eu em Portugal eu sinto que financeiramente estou em uma posição muito melhor e isso realmente é um grande incentivo diria eu para as pessoas que nos estão a ver mas não é só isso pronto existem prós e existem contras de estar a trabalhar num sítio diferente e acho que isso é muito importante também para tomar a decisão final porque o dinheiro não é tudo viver no Reino Unido é ter que viver com a instabilidade do tempo vamos falar sobre isso portanto vale a pena viver no Reino Unido pessoalmente para mim vale mas há muito português aqui que não consegue aguentar o tempo portanto o fato de chover em agosto às vezes temos sorte este ano mas pode ser muito deprimente no inverno no inverno o sol põe-se e fica escuro às quatro da tarde mas nesta altura do ano por exemplo às dez da noite nasceu um bocadinho de sol é um bocadinho é aquele equilíbrio entre o que é que vocês acham realmente importante na vossa vida porque dá para ir para Portugal covid-19 dá para ir a Portugal às vezes que vocês quiserem mais ou menos e portanto se isso realmente é uma coisa que vocês não conseguem aguentar de viver sem sol então é melhor não virem para aqui mas se existem mais coisas para além do sol para vocês talvez seja uma boa opção outra coisa é as condições de trabalho cá em comparação com as condições de trabalho em Portugal e não querendo falar mal de Portugal porque nunca queremos falar mal do nosso país mas é verdade que as condições de trabalho para os médicos em Portugal são muito difíceis muitos colegas realmente em cooço muitos colegas ficam a trabalhar horas extraordinárias e que vão para o mais digo banco de horas que nunca mais vão reaver isso no Reino Unido não existe da minha experiência existem sítios e infelizmente esses sítios são exatamente os que as pessoas gostam mais de ir que é Londres Oxford e Cambridge mas pronto esses sítios geralmente as pessoas até trabalham mais mais horas sem remuneração ou sem reconhecimento porque é um sítio muito mais competitivo e as pessoas querem mostrar que trabalham mais e não querem fazer grandes chavascais em relação a isso mas não dos sítios mais pequenos mas igualmente cidadinhos porque Notingham não é uma cidade pequena onde eu moro isso do mágico banco das horas extraordinárias não existe eles levam os contratos muito a sério os contratos as horas de trabalho podem ser complicadas às vezes porque são mas são as nossas horas de trabalho e a partir do momento em que ultrapassa isso das duas uma ou vamos para casa e temos todo o direito de ir para casa sem represálias ou pagam-nos a mais ou dão-nos essas horas de volta sem falta o que é que eu quero dizer o meu turno normal no meu hospital de momento começa às 8 da manhã e acaba às 5 e meia da tarde a passagem de turno e tiveram um bocado de serviço para serviço mas imaginamos a passagem de turno 15 de dezembro começa às 8 da manhã às 8 da manhã eu estou lá e estou a passar o turno da pessoa da noite a pessoa da noite está a fazer urgência interna ok outra coisa muito importante porque eles têm medicina de emergência portanto a urgência externa está assegurada pela medicina de emergência portanto todas as noites e bancos que se fazem são geralmente de urgência interna ou de doentes que vieram fast track da urgência externa tendo em conta a especialidade mas é essencialmente urgência interna portanto a pessoa que está lá de urgência interna está a passar o turno às 8 da manhã e hoje estamos lá às 8 da manhã normalmente o que acontece é que essa pessoa depois de passar o turno vai embora para casa há algumas especialidades nomeadamente nomeadamente cirurgia ou medicina medicina interna e é dependendo do sítio onde estão e dependendo da maneira como está estruturado o serviço dependendo se estamos a falar de banco de observação de S.O.J. ou se estamos a falar de medicina ou S.O.J. de cirurgia ou se estamos a falar de enfermaria específica tudo depende se for em enfermarias específicas de certeza que a pessoa que teve de noite vai para casa S.O.J. às vezes eles começam a fazer a ronda da manhã com a pessoa da noite mas é geralmente até a pessoa da manhã chegar dá-lhe uma sobreposição portanto passaste o turno vais para casa ninguém fica depois de fazer a noite a fazer consulta no dia a seguir não fica isso para mim é uma vantagem às 5h30 da tarde ou às 5h30 da tarde começa a passagem tudo às 5h30 da tarde é feito por acaso podes ficar se quiseres fazer alguma coisa que queres acabar de fazer há pessoas que fazem ou se realmente não pudeste ir só haver um doente que está a deteriorar que precisas mesmo de estar a ficar lá qualquer coisa ou estavas a fazer uma cirurgia que acabou às 7h30 começou às 4h30 e acabou às 7h30 pronto não tinhas muita maneira de escapar às vezes dá porque às vezes eles vêm substituir mas se não quiseres queres ficar até ao fim até às 7h30 colocas um exception report eu fiquei até às 7h30 em vez das 5h30 porquê? por causa disso e disso não se devolve em todo o teu tempo vão escolher um dia em que tu vais sair mais cedo ou vão-te pagar em horas extraordinárias nesse mês eu acho que isso é bom uma coisa que eu acho que se calhar não é tão bom e que também é um bocado dependente da visão das pessoas da vida em comparação com Portugal os bancos que são feitos aqui como disse a maior parte de tudo urgências internas a maneira como eles são estruturados é que não temos um banco dia de semana específico nós temos bancos de 12 horas normalmente não há bancos de 24 até onde eu não há não há bancos de 24 de todo há bancos de 12 às vezes há bancos de 13 mas máximo acho que é 13 pronto que seja seja das 8h às 9h30 ou às 9h pronto assim uma coisa não há 24 os bancos que nós estamos a fazer não é eu não faço todas as terças-feiras eu numa semana faço à segunda noutra semana faço à terça noutra semana faço à quarta noutra semana faço à quinta e há uma semana em que eu vou fazer sexta, sábado e domingo isto é complicado mas não é dia todo não é 24 horas sobre 24 é 12 horas dia na sexta 12 horas dia no sábado 12 horas dia no domingo a vantagem disto é que até para estragar o fim de semana estraga-se o fim de semana todo a desvantagem é que chega-se a domingo de manhã estamos todos rotos pronto porque nem sempre temos a quinta-feira de folga depende do sítio onde a gente trabalha e depende da maneira como os horários estão estruturados em média aos 6 meses as horas devem ser no máximo 48 horas por semana de trabalho 48 o contrato diz que são 40 horas mas podemos trabalhar até 48 horas semanais e essas 8 horas extras são pagas com suplemento muito ordenado todos os meses direitinho não ficamos à espera daqui a 2 meses que sejam pagas essas horas e não vamos passar de repente para o novo escalão do IRS e receber menos todos os meses recebemos a mesma coisa porque todos os meses o nosso empregador já sabe que nós vamos fazer essas horas porque está no nosso horário ok? que eu acho uma vantagem mas é um é um esticanço às vezes ter que fazer 7 dias por semana sendo que 3 são 3 dias de 12 horas cada complicado normalmente temos depois folgas para compensar também não existe fazer uma noite por semana isso não existe vai chegar um momento no nosso horário em que vamos ter um bloco de noites ou um bloco de 3 noites ou um bloco de 4 noites normalmente não é assim do outro lado mas pronto normalmente ou são 4 noites que começa segunda-feira à noite e acaba sexta-feira de manhã ou são 3 noites que começam sexta-feira à noite e acabam segunda-feira de manhã portanto ou estragam uma semana inteira ou estragam um fim de semana inteira pronto eu acho muito difícil fazer estas noites e as coisas que me custa mais é fazer as noites porque são muitas seguidas na minha opinião pronto e e não tendo filhos pronto tendo filhos acho que é mais difícil porque uma pessoa tem que realmente dormir durante o dia porque quando estamos a fazer noites não há ninguém que nos vai render para nós irmos dormir 3 horas isso não existe ok quando estamos a fazer noites estamos mesmo a fazer estamos ao mesmo lá temos direito a uma hora de pausa de um noturno de 12 horas pronto mas como somos só nós pode não pode não ser possível portanto eu acho que as noites são muito duras e acho que é uma coisa muito importante de ponderar antes de sair de Portugal para vir para aqui mas no geral eu penso que vale a pena por isso é que continuo cá outra coisa que se calhar pode pode retirar um bocadinho a magia de ir para o Reino Unido para algumas pessoas e que certamente me deixou muito frustrada nos primeiros 4 anos cá estou cá quase há 5 portanto mas pronto pode deixou-me frustrada a mim se calhar outras pessoas não deixa tanto é as tarefas que recaem nos internos júniores portanto do Foundation Program e nos primeiros 2 anos de cada especialidade que são muitas dessas tarefas as tarefas que nós em Portugal somos habituados a que sejam os enfermeiros a fazer e que fazem tão bem e que fazem tão bem que eu saí de Portugal sem ter a mínima competência para realmente as fazer como deve ser antes de vir para aqui e são essas tarefas tirar sangue que assim nós aprendemos é verdade mas pronto não fazemos com muita frequência portanto não temos assim muito jeito para essas coisas colocar acessos venosos colocar algálias porque aqui as enfermeiras colocam algálias a mulheres mas não colocam a homens portanto colocar algálias colocar sondas nasogástricas fazer toques retais porque muitas enfermarias aqui não permitem que os enfermeiros façam um toque retais para desimpactares uma pessoa que está extremamente obstipada e que tem ali o que se precisa não ou seja esse tipo de toque retais o tipo de dizer de evacuação pronto esse tipo de coisas ECGs essas coisas há alguns enfermeiros que fazem e não achem que todos os enfermeiros portugueses fazem porque eles não os deixam têm que fazer um pacote especial de treino os enfermeiros para fazer essas coisas os médicos não os médicos já sabem que eles devem fazer os enfermeiros têm que fazer um pacote especial mesmo que tenham vindo de um país em que os enfermeiros são espetaculares como em Portugal portanto nem todos os enfermeiros portugueses deram esse trabalho e portanto eles não lhes é permitido fazer essas atividades então vai vir um bocado da sorte de onde é que vocês calham e eu sei que tive que fazer tive que tirar muito sangue tive que pôr muito acesso de doença tive que fazer algumas sondas nasogástricas e muitos ECGs e muitas algálias e alguns toques retais portanto essas coisas e depois o problema o problema não é ter que os fazer porque até nos dá na minha opinião uma grande um leque de competências espetacular que se calhar em Portugal não temos tanto no início vale mas há muito doente na enfermaria que precisa disso muito doente o que faz com que nos tirem imenso tempo do nosso dia para realmente fazermos medicina aquela medicina de raciocínio de chegar ao diagnóstico pronto e o problema é que os internos mais novos são os internos que estão baseados nas enfermarias essencialmente os outros internos mais velhos estão a fazer outras coisas estão a fazer consulta estão a fazer autobloco às vezes vem a enfermaria às vezes não vem tem que ser chamado especificamente quando há algum problema e portanto o que eu me sentia era muito uma mistura péssima de enfermeira incompetente com uma médica pouco pouco evoluída era o que eu sentia foi duro há muita gente que não consegue e eu percebo porquê mas pronto não sei porquê continuei pronto pensei olha pronto lá foi a minha prova nacional de seriação já não posso usar portanto agora vai ter que ser pronto e valeu a pena porque agora estou a fazer aquilo que gosto no terceiro ano de especialidade a maior parte das coisas são para os internos mais novos e portanto eu posso fazer e concentrar-me nas coisas que eu gosto de fazer mas não é com os geobestetrícia mas posso ser uma grande fonte de frustração e acho que as pessoas saberem é o que vem antes de viver ok falando em coisas positivas e para terminar penso de uma forma um bocado positiva é falando novamente em termos de condições de trabalho a possibilidade de trabalhar em part time sem represália ok acho imensamente importante faz muito sentido eu trabalho em full time ainda mas brevemente vou trabalhar em part time porque uma das razões que podemos trabalhar em part time é ter a nosso cargo o menor que precisa do nosso cuidado e sentir que tenho essa possibilidade de não ter que pôr a minha vida em pausa minha vida pessoal em pausa em prol do internato que posso fazer as duas coisas e ter tempo para as duas coisas mais ou menos é fantástico claro que eu posso escolher fazer part time 50% claro que você paga 50% não vou receber uma ordenada total é óbvio mas existe essa possibilidade o que faz com que seja um internato muito amigo da família eu acho que isso é muito importante principalmente o internato aqui há muitas especialidades é mais longo que em Portugal mas não é que os jovens têm 7 anos pediatria acho que são 8 ou 9 portanto é muito tempo mas nós temos a possibilidade de tendo a nosso cargo uma pessoa dependente de pedir para fazer part time e é dado assim e eles não podem discriminar e não discriminam não olham para esse lado claro que é preciso mostrarmos que somos trabalhadores que quando estamos a trabalhar é para trabalhar e que estamos disponíveis e queremos aprender e tudo e tudo não é ser um trabalhador part time que também não quer saber quando lá está pronto mas não é visto como aquela trabalha part time pronto não existe isso é muito mais fácil a licença de maternidade pronto para mim faz muito sentido a licença de maternidade pode ir até um ano não é paga durante um ano mas pode ir até um ano incluindo no internato médico outra vez sem represálias sem olhar de lado o nosso trabalho está lá à nossa espera quando voltarmos existe a possibilidade de fazer 11 dias de trabalho pagamento total durante a licença que é o chamado keep in touch portanto para sentimos se quisermos tirar mais tempo para não sentimos que estamos um ano sem fazer absolutamente nada importantíssimo para as especialidades que têm procedimentos práticos portanto vale a pena e acho que a licença de maternidade é bem paga em comparação com Portugal pronto não é não precisamos tirar o ano podemos tirar o que a gente quiser mas pronto não é tão fácil ver baixas por devidas de alto risco mas mas uma coisa que é boa aqui é que dá para ajustar o trabalho ou seja uma pessoa que está grávida ou uma pessoa mesmo que não está muito bem sei lá teve uma operação ou uma coisa qualquer e não consegue fazer alguns procedimentos ou alguns bancos pode continuar a trabalhar sem fazer bancos vai à medicina do trabalho e pronto e retina os seus bancos por um período de tempo necessário mas continua a trabalhar e continua a receber o seu ordenado e acho que isso vale a pena ou seja uma pessoa não tem que ou estar debaixo ou estar a trabalhar normalmente pronto depende de um bocado das circunstâncias das pessoas e para mim isso faz uma diferença enorme sentir que sou apoiada no trabalho pronto e falo por experiência própria realmente nesse aspecto acho fantástico e pronto em termos de trabalhar em part time não tem que ser só por causa de ser mãe ou ser pai solteiro ou assim pode ser outras coisas hoje neste momento tem algumas especialidades estão a dar essa possibilidade para work-life balance pronto controverso diriam algumas pessoas mas é possível estão a fazer um projeto piloto em relação a isso para ver se há mais pessoas a querer ficar no internato médico também porque é bastante intenso em todo o lado e às vezes as pessoas que realmente gostam de medicina saem de medicina porque não conseguem aguentar a carga horária só o que precisam é poderem trabalhar a 70% em vez de 100% food for thought mas pronto espero que isto tenha sido útil estou disponível para qualquer questão que tenham obrigada para ver se